Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Oi pessoal, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer uma armadilha para pegar peixe. Você vai precisar de 3 galões, assim. Vamos cortar a boca de 2 galões com uma serrinha e instalar um de cada lado. Vamos lá. Cortar bem rente, aqui a boca, bem rente o anel aqui de segurança, tá? Para tirar esse anel. Ok, vamos lá. Cortar bem rente, aqui a boca. Cortar bem rente, assim. Não vamos precisar da tampa, a tampa pode tirar a tampa, só essa peça nós vamos precisar, ok? Depois que você cortou a boca do garrafão, vamos pegar um pincel atômico ou uma canetinha de marcar CD para a gente marcar o local que vamos colocar a boca do galão. Não pode ser aqui em cima, porque se ficar inclinado assim, os peixes fogem. Tem que ser aqui, no ângulo reto, ok? Que não dá para eles fugirem. Vamos marcar aonde vai ser. Assim, ó. Marcado aqui, agora vamos cortar. Com uma tesoura de ponta, faça um furo bem no meio. Agora corte, corte em cruz, corte para lá, corte para cá, assim. E vamos fazer o corte circular. Assim. Assim, no tamanho que sirva a boca do galão aqui dentro, ok? Então, vamos colocar a boca. Faz bastante barulho, né? Mas é legal. Tem que ficar assim, bem rente aqui. Não pode ter nenhuma rebarba por fora. Só por dentro que fica a rebarba, onde os peixes entram e não saem. Agora, para melhorar, vamos passar uma cola quente aqui em volta, ok? Vamos lá. Continuando, essa parte aqui já ficou pronta. Já está prontinha. Agora vamos para a segunda parte, que é colocar do outro lado. Vamos lá? Prontinho. Aqui está cortadinho. Agora vamos marcar e cortar para a gente fazer a segunda etapa. Pronto, já está marcadinho. Agora vamos cortar. Mesmo esquema. Vamos fazer a segunda etapa. Vamos fazer um furinho aqui no meio. E vamos cortar. Incluso. Aí fica mais fácil para a gente cortar agora circular. Vamos lá. Mais ou menos isso. Corta bem fora da marcação, para que possa encaixar aqui dentro. Vamos encaixar. Vamos encaixar. Para facilitar, use uma madeirinha, assim, para apoiar aqui, para facilitar você encaixar. Ok, facilitou bastante. Está prontinho. Esse lado, esse lado. Agora, nós vamos amarrar um fio, ou uma cordinha, um cordão, o que você tiver. Eu tenho esse fio aqui, eu vou usar. Ele é bem comprido, tem que ser um fio bem comprido, para você poder jogar lá no rio. Amarra aqui, olha. Amarra bem forte, porque ele vai ficar pesado, quando estiver cheio de água. Amarra bem forte, aí, vamos para a beira do rio, para testar a nossa armadilha. Vamos lá? Vem comigo! Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ok, chegamos no lago. Vamos pegar um pouquinho de água aqui, para encher a armadilha. Vamos colocar bastante água, para ficar pesado, e a gente conseguir afundar a armadilha no rio. Já coloquei pão, com uísca. Esses peixinhos aqui, adoram pão. Vamos fechar, e vamos colocar no lago, ou melhor, no rio, porque aqui é um rio. Estamos aqui embaixo da ponte, mas é um rio. Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei, e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.